Você imaginou uma cachorrinha como essa na sua casa? Você que mora em apartamento, mora sozinho, mora sozinha, às vezes sente falta de uma companhia, essa é a raça indicada, né Regiane? Sim, porque ela se dá bem em apartamento, fica horas assim, eu sozinho, mesmo que você leve ele pra passear, logo ele quer voltar pra casa. Ele é um cão assim, bem caseiro mesmo. E eu tô aqui com a Regiane, que é do caminho real. Então você que muitas vezes vem em revista, você que gosta, tem vontade de presentear, ai, quase levei o cachorrinho, gosta de presentear. Já pensou em ter um cão de raça? Você cria várias raças, né? Sim, nós temos a Kifnu, a Koli, a Chau Chau, que inclusive vai ter uma criança no final do ano, o Lhazaco, temos também a Chatez, que também é uma raça muito boa pra tratamento, tem gente do muito, que é o Chaiter, e tá chegando no Chih Tzu hoje nos Estados Unidos, que é Bessie Chon. Todos com pedigree, né? Todos com pedigree, vacinados, benefigados, e todos usam microchips, que é a sua senha e a sua segurança. E olha... Se alguém roube o chacão, você tem como escanear e provar que ele é seu. É o cuidado que o caminho real tem na criação, tem a maternidade aqui também em São Paulo. Agora, você que tá olhando, já tá se apaixonando, você tem que anotar o telefone e vai entrando em contato. Agora, vamos falar um pouquinho, porque tem gente que gosta de alguma determinada raça, você acaba orientando até com a raça mais adequada. Se é uma família grande, com uma casa grande, ou vai pra uma fazenda, ou pra um sítio. Não é isso, Regiane? Lógico. Se for pra um sítio, pra uma fazenda, você pode optar por um Akita, ou então um Chatei também, que vai se dar muito bem. A Cole, que é um cão pastoreiro. E se for pra apartamento, Lhasa, Rio, E você pode dar uma noção de preço pra gente, um filhote? Sim, esses preços existem em uma cotação, que são tabelados, e o Lhasa, que vocês estão vendo aqui, eles na tabela estão custando atualmente, 400 a mil reais, mas os nossos estão, 800 o macho e mil a sêmia. Bom, e você vai entrar em contato agora, o telefone é 798-0017 e 2477-470. Você com certeza já gostou bastante, né? Eu já tô apaixonada aqui. Tenho chorando, querendo ir pra cá. Ai, olha, quem sabe não é o seu, né? É demais, não é? Agora, como ela falou, essa aqui é a rata indicada pra Lhasa. Ah, sim. Agora, como falou, sempre tem filhotes chegando, você que tem na sua casa vontade de ter, como ela tava contando, o preço a partir de 800 reais, um macho, mil reais, a fêmea. Quem não se encanta com filhotes, já tá vontade de levar tudo, não dá? A pessoa da equipe aqui tá olhando, e fala, ai, eu vou levar um também, eu vou levar um também. Então, você pode entrar em contato. Como eu falei, entra em contato horário comercial, aqui é 798-0017 2477-470 pra você conhecer a maternidade, pra você marcar o horário, porque eles vão te dar um atendimento exclusivo. É Canil Real, trazendo canhos de raça, quem sabe, não é a sua oportunidade de ter o seu amigo fiel, não é mesmo? É verdade. É a sua oportunidade de não ter, querendo.